Bom dia, meus narigudinhos, como é que cês tão? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? E uma notícia muito boa, esse aqui é o último episódio dessa obra. Infelizmente não tem mais capítulos, vamos ter que esperar lançar mais aí, depois a gente continua. Obrigado pra todo mundo que assistiu até aqui. Então no episódio anterior, eles foram para o Anda 20, onde vai ser a missão mais difícil de todas. E lá encontraram um meio dragão negro, que é imortal e não sofre nenhum dano. E agora estão sofrendo, pra como vão lidar com um bicho desse jeito? Como seu golpe de espada não deu certo, ele puxa de novo e fala, então toma esse soco aqui, otário. Mas o dragão fica apenas olhando, porque não funciona. Ele dá uma cabeçada no Han, falando, sai daqui seu verme nojento. Por causa disso ele é atingido com sangramento, e a vida dele fica reduzindo. Mas o Prota não é besta, já pega sua poção de cura e já taca pra dentro. E já vai pra cima do dragão de novo, falando, peraí, que eu não acabei. Não, seu Zé Buceta, vou te matar ainda. E ele é atingido de novo com umas garrinhas, e fica todo sangrandinho. E fica tentando escapar das asinhas do dragão. Mas ainda continua sofrendo uma perca. E a Gina fica falando, nossa, o Han tá com problema, calma, eu vou ajudar. O Prota desesperado fala, tá doida mulher, cuida do teu problema e cada um é por si agora. A Yoka fica perguntando, que porra é essa? Meus ataques não funcionam, esses esquisitos continuam aparecendo de novo. O Prota pergunta se ela quer que todo mundo morra. Eles precisam aguentar só mais um pouco. O Belki está falando aguentar mais quanto tempo? Eu já tô aguentando pra caralho aqui. O Prota fala, caramba, eu não consegui pensar em nada. Um inimigo invencível. Invocações sem fim. Uma batalha sem esperança. E desde quando esses caras estão chegando aqui de novo? Assim que eu olho pra trás, em cima da muralha, ele vê umas pessoas com uma lancinha. São vários Jorginhos e Cleitinhos. Apenas observando. O Prota pergunta, quando esses caras chegam aqui? E eles estão observando a luta. E o dragão fica perguntando, tá olhando pra onde, otário? Olha pra mim quebrando o chão. O Belki está falando realmente. Também sentiu isso enquanto não tava. Mas as missões são bem divertidas por aqui, né? Fala que ele consegue matar esse bicho. O Prota fala que percebeu que a falta de noção dele aumentou um pouco. Como é que vai matar esse diabo? Atrás do bicho já começa a ficar brilhando um pouquinho. E o campo de formação é completo. E o mestre pode adicionar a retaguarda agora. E ele precisa ajudar os heróis que estão com um pouquinho de problema com o inimigo invencível. A Gina fala, caramba, ele escolheu o segundo grupo pra entrar, hein? E o grupo 2 rapidamente invocado. Sem saber de nada que tá acontecendo. A Edith fala, caramba, eles estão lutando com o dragão, né? Que porra é essa? E o Aaron já fica desesperado falando, Ahn, o que você tá fazendo aí, parceiro? Eu vou te ajudar. Mas a barreira não deixa. O Derrick fala, hum, então a gente não pode descer, né? Parece que a função deles vai ser diferente. O Jorginho já fica olhando com o olho vermelho falando, hum, carne nova pra gente. Já começam todos a vir na direção deles. Mas atrás deles tem uma estátua da deusa. E ela tá um pouco corrompida com uma aura vermelha. O Derrick fala que a missão deles é passar por esses caras e dominar aquilo. Só pode ser isso. A vanguarda cuida do chefe. E a retaguarda cuida daquele objeto. É uma missão com diversos objetivos. E o alvo continua sendo imune. E o Proto continua tentando bater no bicho. E fala que tá contando com eles. A Edith já manda o dirão, cabeludinho, cuidar daqueles que estão com a besta com seu arquinho. E ela já vai pra cima, macetando alguns Jorginhos. Falando pra eles aguentarem aí. Vai passar por eles rapidamente. E o grupo 2 já começa a avançar, macetando todo mundo que tá na frente. Até o Usher consegue bater figurante agora. E a Edith sai correndo. Quase virando uma sombra de tão rápida. O Proto fala que eles precisam eliminar todos os subordinados. Antes do segundo grupo chegar no altar. Aí o Yuka fala, hum, o que vai acontecer quando eles chegarem lá? Ela manda ela calar a boca e fazer uma emergência de terceiro círculo agora mesmo. Ela fica falando que vai precisar de algum tempo pra aguentar essa conjuração. Ela demora um pouco. Todo mundo já vai protegê-la. E o dragão continua lá na sua briga com o Han. Um bate e o outro continua apanhando. É apenas isso. E as sombras caídas continuam vindo pra cima. A Yuka usa o seu novo poderzinho. Faísca. É o Kamehameha que acerta todo mundo do mesmo jeito. Mas depois ela muda a forma. Pra queimar e faz uma grande explosão mais uma vez. E depois faz aquele redemoinho de fogo. Macetando todas as sombras caídas. A Jena já vem com uma poção de mana. Falando, toma aqui Kakashi. Bebe pra ti não ficar sem chácara. O Proto fala, hum, acabamos com todos os lacaios, né? E o dragão continua tentando dar uma rabada nele. Mas ele consegue ver. Fala, rabada aqui não parceiro. Aqui eu defendo. E quando usa sua espada. Só consegue ver um monte de sangue na sua cara. E seu espadão tá todo brilhoso. Parece num pisca-pisca. E o dragão fica gritando. Ai, desgraça. Me acertaram aqui, Begg. O grupo 2 consegue dominar o altar completamente. E os poderes do altar estão começando a ficar em vigor. E o mestre consegue a bênção da deusa. E ela fica ativa. E pra ele ganhar o Power Up. Aparece um minigame pra ele deslizar o dedo na tela. E ele faz isso. E o poder agora está com efeito máximo. As armas do herói estão encantadas com o poder divino. Todo mundo com a sua arma tá brilhando. E o Bequista fica com um sonhão falando. Hehe. Agora sim, né parceiro. O Proto fala que tá na hora de acabar com esse filho da puta. Como eles podem ver, conseguiram ferir esse cara. Com esse golpe de agora. Eles vão se dividir em grupo. Um dos grupos vai lutar contra o chefe. E os outros vão ficar matando Sombra. O grupo 1 vai ser ele. O grupo 2 vai ser o Bequista e a Nerissa. E o grupo 3 vai ser a Gena e a Yoka. Ajudem os grupos 1 e 2 da retaguarda. O dragão continua lá na sua forma de bola. Ele tá usando outra tempestade de escamas. E já começa a virar porra com espinho de novo. Começa a cuspir em várias escaminhas. Ele fica com seu pezinho de galinha pisando. E agora, hein otários. A Nerissa e o Beuquista já vem vindo pra cima. E começam a meter a porrada no dragão. Toma golpe divino agora, otário. O Beuquista passa indo na sua pozinha. Falando, agora eu te acertei, né. E a Nerissa fala, hum, cadê a mensagem de Munha Dani, hein seu otário. E o dragão fica gritando. Desgraça, tiraram meu hack e devolvam, malditos. E as escamas continuam fazendo a mesma coisa. Elas ficam no chão e depois começam a se transformar em várias sombras caídas. O Prota fala que lutar contra o chefe é difícil. Então vão precisar trocar com ele quando a hora chegar. Vai recuperar um pouco de estamina enquanto mata as sombras. E o grupo 3 precisa dar uma cobertura pra ele. A Gena já começa a disparar várias flechas douradinhas. E as sombrinhas ficam lá todas paradas ainda acertadas. Mas começam a vir correndo falando, pega ela, maldita que ataca de longe. A Gena percebe que agora ficou sem flecha. O Prota fala, caramba, agora ferrou, né. Por que não é infinito igual no Minecraft? Já começa a sair macetando todas as sombras caídas à sua frente. A Gena fica nervosa falando, hum, vou ter que pegar as flechas que estão no chão. Já começa a catar flecha e atirar ao mesmo tempo. A bicha é boa. E as sombras são todas macetadas. Prota fala que Gena agora precisa atacar o chefe com o arco longo que ela tem. Consegue lidar com as sombras que estão sobrando. E começa a macetar tudinho mesmo. Com um corte lateral que pega numa distância enorme. A Gena já começa a preparar um ataque carregado. E já manda sua flechada suprema. Que acerta no ombro do dragão. E ele fica, ai, de novo, foi acertado. Cadê meu hack? Devolvam, por favor. E começa a sangrar bastante. E o Belk está poucas ideias. Já continuando pra cima com um sorrisão na cara. Cortando o dragãozinho. Ainda tenta tirar uma lasquinha dele. Prota fala, grupo 2, troque comigo. E beba um pouco de poção. Assim que recuarem, ele já mete uma dagada envenenada no olho do dragão. E fala, e agora, hein? Cadê tua defesa, seu lixo? E começa a sair raspando a d'água no corpo dele inteiro. O dragão fala, sai daqui, maldito. Sai de perto de mim. A Edith fala que não vão conseguir aguentar muito mais tempo. Tem um limite de quanto o grupo 2 vai conseguir aguentar ali segurando o altar. Eles não conseguem se defender eternamente. A defesa deles será quebrada em algum momento. O que removerá a bênção do altar. Ele manda defender a escada e deixar que ninguém subia ali. Mas, nessa hora, o Usher é acertado por uma lança no meio do seu bucho. E ele dá aquela cuspida no desenho falando, socorro, eu fui atingindo o Berg. A Edith manda levar ele pra trás. E começarem a defender ele também. A Yoka fica falando, hum, isso parece que tá ficando perigoso, não é mesmo? O Prota fala, caramba, tem uma Sherlock Holmes aqui. Ele sabe disso. Chegaram um limite mais cedo do que o esperado. Vão ser derrotados se o altar for tomado. O grupo 2 só deve aguentar por mais uns 5 minutos. No melhor do caso. Mas é aí que eles ficam tudo surpresos. Já ficam com um colhão. E uma nova base é construída. E ela tem uma besta em cima pra poder ajudar eles com o dragão. E ele pode enviar um grupo de apoio. Ele seleciona o grupo 3 que pode ser enviado. E todos já são invocados perto daquela besta. Aí a gente fica olhando, hum, o grupo 3 chega. Todo mundo fica sem entender nada. O grupo 3 lá, caralho, o que é isso? Onde eu tô? O Prota já manda todo mundo sair correndo agora mesmo. A do cabelinho falou, ué, como assim correr? O Prota pergunta se eles não conseguem ver aquela merda atrás deles. Eles precisam subir naquela torre. E correr até agora mesmo. E mirar aquela balista nesse largato desgraçado. O grupo 3 já sai correndo falando, entendi. E vão macetando alguns soldadinhos nível 18. Muita gente continua chegando. Mesmo o Edith saindo macetando geral. O Belquista fala que já deu hora de eles trocarem de turno. O Prota fala que sabe, vem pra frente. O Belquista já sai passando a faca no dragãozinho. E cadê a mensagem que não aparece mais? A Nerissa pergunta se o veneno vai ter algum efeito. O Prota fala que talvez faça de algum modo. Ele perdeu a noção de profundidade. Manda ela usar isso com sabedoria. Ela fala que entendeu. E a Jena continua carregando outro ataque. Com seu arco de longa distância. Mas dessa vez, ele passa raspando a cabecinha do dragão. Prota pergunta quantas flechas de arco ela ainda tem. Ela fala que só tem 5. Ele manda ela usar tudo. Precisa acabar com isso. Antes que o grupo 2 seja subjugado. A Edith fica mandando o Roderick ajudar o Aron. E impedir eles de virem até aqui. Ela e o Dylan vão cuidar dos inimigos na frente. Eles não tem muito tempo. O grupo 3 fala que quase não conseguiram chegar no local. E já fica lá perto da balista. Quando o altar for tomado. A Bison vai desaparecer. E ele vai ficar invencível de novo. Ele só tem essa chance. Se chegar nesse ponto. As chances de vitória vão ser muito baixa. Uma pessoa cuida da balista. E o resto vai cuidar do portão. Ela fica perguntando. Ué, como eu disparo isso? Prota pergunta se precisa explicar tudo também. Manda ela tentar de qualquer jeito. Ela ficar dizendo pro pessoal impedir os inimigos. Que ela vai tentar fazer alguma coisa. A Edith já fica gritando. Caralho, faz rápido aí que nós tá perdendo aqui, parceiro. A Jena dispara a sua última flecha. Falando agora. Acabou. O Prota manda ela usar a espada. Para lidar com as sombras. E proteger a Yoka. Vai se juntar na linha de frente. A do cabelinho. Já tá lá segurando sua balista. Tentando disparar. E o Largato continua lá se mexendo. E ela fala. Nossa, caramba, hein. Fica toda nervosa. Falando ele é rápido demais. Mesmo sendo grande. Eu acho que eu não consigo acertar. O Prota já chama o Belkista e a Neriça. Fala pra eles fazerem ele parar de se mover. Mesmo que seja só por um segundo. Ela fala. Hum, tô desviando aqui. Mas a gente pode tentar. O Largato continua lá disparando vários ataques com a sua garrinha grande. Tentando acertar todo mundo esse porquistinho. O Prota continua correndo com seu escudinho na mão. E os olhinhos brilhando. Já mete uma espadada na garrinha dele. Pra prender ele no chão como se fosse um prego. E o dragão fica gritando. Desgraçado. Ai. Isso é apelação. Não vale acertar o pé. O Prota grita pra ela. Falando que é a chance dela. Manda ela atirar. Ela fica nervosa. Falando. Hum, eu nunca fui boa com coisa assim, né. Aí vamos pro flashback. Já que ela é uma personagem importante. A gente tem que ter um flashback. Ela estava bastante confusa. Quando chegou nesse local. E tem certeza de que não é a única que se sentiu assim. Mas apenas aqueles que se adaptam rápido. Poderiam sobreviver àquela situação ridícula. Ela nasceu pobrinha. E por isso. Cresceu com pouco. Para comer e vestir. A única pessoa que podia contar. Era a sua irmã mais velha. E até mesmo ela. Vendeu ela para as tocas. Quando ficou mais velha. Então. Acabou fazendo um trabalho pesado. Em um lugar cheio de pessoas. Que fizeram coisas perigosas em sua vida inteira. Mas de noite continuava chorando. Pedindo para a sua irmã. Foi quando ela estava no barco. E um craque apareceu. Querendo comer todo mundo. E o capitão perguntando. O que ela está fazendo. Hein, Charne. Atira logo. Mata esse bicho. E pare de rolar. E a Charne no canhão. Lá segurando ele. Falando. Hum, como é que é o disparo? Ela estava um pouco cagadinha de medo. Só porque tinha um monstro enorme na sua frente. E ela depois de se lembrar do passado. Falando. Não. Agora eu sou diferente. E já mete o disparo com a balista. O seu disparo. Acerta bem nos peitos do dragão. Ela fica surpresa. Falando. Caralho. Eu realmente acertei. Hein. Fica feliz. Eu posso fazer qualquer coisa. Se eu me esforçar. O esforço vale a pena. Qualquer um pode ficar forte nesse local. Eu não preciso abaixar minha cabeça pra ninguém. Desde que eu tenha meus companheiros comigo. O prota fala que ainda não acabou não. E se acalma. A gente vai te ajudar. Mas ele fica um pouco surpresinho, né? Digamos que a Charne vai se esforçar mais. Só que agora lá no céu como uma estrela. Isso foi acertado com o hat shot. O Jorginho fala. Vai ficar feliz na casa do caralho. Esse marro aqui não é pra ficar feliz não, parceira. O grupo 3 já começa a ficar cercado por vários Jorginhos. E com medo. Só porque um amigo dele morreu. O prota manda se livrar do corpo dela. E outra pessoa assumiu o comando da Mira. Mas os outros ficam desesperados. Falando. Nossa. A Charne morreu. O que a gente faz agora, hein? O prota fala. Cara. Esses bichos são muito idiotas, né? O doikista fala que as coisas não estão indo muito bem, né? O prota manda se apressar e continuar dando um jeito nessa coisa. Antes que eles se recuperem. Precisam se preparar pra continuar atacando. E o que devem fazer com o grupo 3? O prota manda esquecer todo mundo. E manda a Yoka preparar magia. Ela fica dizendo que não vai aguentar muito mais. Tá acabando com a sua mana. O grupo 3 foi completamente aniquilado. O prota fala para o Belkista Nerissa sair. Ele vai ficar com esse bicho sozinho. O Rusher está à beira da morte. Tá correndo perigo. A Edith fala que não tá muito bem as coisas aqui, né? Ele fica dizendo que é um mercenário. Não vai morrer assim. O prota continua dando vários ataques no seu dragãozinho. Fala que agora dessa vez vai mirar no coração. A parte onde a balista atingiu. E arrancou as escamas de lá. E pelo que vê, se enfiar a espada profundamente ali. Pode ser que atinja o coração. A Edith fica falando pro Rusher. Fica com ela só mais um pouco. Ele fica dizendo que dá a volta ao continente, né? Finalmente, bravamente, começa a ficar delirando. O grupo 1 precisa dar o sinal quando o ataque já é entendido. E o 2 precisa atacar por um minuto. Eles continuam revezando. Mas digamos que o Dylan é atravessado por uma espada no meio dos peitos também. Daquela nossa famosa cuspida de sangue que a gente gosta de ver. E cai todo lá de cima em câmera lenta. E fala, nu, tá cheio de Jorginho aqui embaixo, né? Eu acho que eu vou virar comida. O Rusher fica falando, nu, não tá ficando frio não, Edith? Tu não acha? E onde é que está todo mundo? E o Dylan lá no chão sendo furado por várias pessoas. Pedindo socorro. Eu não quero morrer. Me ajuda. E o Rusher fala, hum, parece ataque um Titan, né? Tu foi pego pelos Titã. E na frente dele já tem uma sombrinha falando, ó, tá com frio aí, parceiro? A gente veio te ajudar. O Jorginho já tá com uma lança na sua cara falando, oi, meu chapá. E o Rusher começa a lembrar do passado. Como ele é uma pessoa importante, ele não vai morrer aqui. Ele lembra das pessoas falando pra ele cuidar da bagagem. E por que ele tá distraído? Pra dizer que ele não queria ser um mercenário. E ficavam rindo dele. Falando que ele nem sabe segurar uma espada e quer ser um mercenário, né? Que otário. E ele tava lá arrumando os copos de madeira pra beber depois. Ele treinava muito. Já se levanta falando, eu sei como segurar uma espada. Eu não vou morrer assim tão fácil. E o Prota continua lutando com um dragãozinho. Desviando de vários ataques. E metendo vários ataques sem dó. E o dragão continua gritando, desgraçado. Ai, para de me acertar, tá doendo. Mas o monstro começa a ser imune de ataques físicos de novo. O Prota fala, caralho, agora fudeu, né? Ai a gente fala, sinto muito, Han. É, sinto muito. Eu não aguento mais. E o altar fica vazio de novo. E a benção da deusa é suspensa mais uma vez. E digamos que o Usher virou frango empanado. Com vários espertinhos no seu corpo. E ele agora, ele volta pro braço das deusas de novo. Nossa, ainda bem que já tá perto, né? O grupo 3 foi aniquilado. E a balista é praticamente inútil agora. E o grupo 2 está praticamente na mesma situação. Não é possível saber quanto tempo vão levar para recuperar o Otal de novo. E praticamente impossível agora. Como ele deveria cuidar de uma coisa dessa? E como vai encontrar uma solução no meio disso tudo? O dragão tá um pouco machucado, mas agora ele é imune a tudo. O dragão já começa a tacar com sua garrinha falando, e agora, hein? Agora eu sou imune, otário. E mando o Han pra longe. Fazendo ele deslizar um pouco. A Gena fala que algo similar aconteceu no quinto andar, hein? O que faz agora? Recuperar o Otal é um pouco impossível. O prota fala que indo na direção do segundo grupo. Só vai servir para matar eles enquanto o recuo por enquanto. Fala pro Belquista. Dá a espada pra ele que ele vai começar a tacar que nem maluco. Já pega a espadona. E fala pra Yoka colocar fogo na espada. Manda ela deixar fogo branco. Na sua mão viscoso, certo? Ela fala que vai tentar usar o seu poder pra ajudar ele um pouco. E o homem já fica com a sua espada brilhando com fogo roxo. Ela diz que com a benção da deusa é um pouco enfudida nas chamas. Mas é fraca demais pra conseguir incendiar a espada toda. Mas ela pode usar o feitiço para amplificar a benção. No entanto, vai levar um pouco de tempo. O prota diz que isso já é o suficiente pra ele. E ela pergunta se esse quarto círculo serve pra isso. Ela diz se for possível. Ela pode tentar também. O Belquista fica perguntando o que os dois vão fazer. Ele manda se certificarem de proteger a Yoka. O prota diz que ela conseguiu, né? Ele acha que eles conseguem isso. Ele vai. Eles dizendo ou não. Mesmo com a mão pegando fogo. A Yoka já começa a preparar o seu círculo de quarto grau. E o prota, poucas ideias, já vai pra cima do dragão de novo com a espada e chamas agora. O dragão fala, hum... Ele percebeu que estão mirando nos seus pontos vitais, né? O prota fala, mesmo assim eu vou continuar te atacando, seu otário. Pode ficar defendendo essa parada aí. Mas digamos que seu ataque é parado pela barreira novamente. E o monstro é em um ataque físico. O prota fala que foi muito superficial. A benção não é o suficiente pra atravessar com toda essa barreira. Ele simplesmente não consegue passar pela detectação de anulação de ataque dele. Reocupar o altar. Ou um novo tiro com a balista. Será que ele consegue aguentar até que ele morra pela perca de sangue? Ou será que não? E mesmo que com todos esses ataques ele continua bem forte. Não importa o quanto ele tente. Só consegue pensar no pior resultado possível. Ele não tem tempo pra pensar direito em uma estratégia. Vai tentar tudo de uma vez. Começa a dar vários ataques sem parar. Até que encontre um jeito de matar esse lixo. O Belkista fala que mesmo nessa situação de merda. Ele continua invencível como sempre, né? A Nerissa fala que não tem tempo pra ficar babando o ovo agora. E o prota continua atacando em vários locais diferentes. Mas é aí que ele percebe algo. Ele viu que sangrou em alguma parte. Fala que a anulação de ataque perto da parte da ferida não é boa. Não funcionou. Nesse caso, ele começa a atacar em outros locais diferentes. E o dragão fica gritando. Ai, descobriu um segredo. Sabe a minha fraqueza agora, né? O prota fala. Foi como eu pensei. O aviso de resistência não apareceu. Vai atacar nos ferimentos o melhor que puder. Antes que a bênção acabe e possa derrubá-lo de uma vez. O dragão fala. Tá desgraçado. Não é porque tu descobriu que eu vou deixar tu me bater não, otário. Eu vou te matar. Já vem com a sua boquinha. Tentando tirar o gosto do escudo dele. O prota fala. Vai morder o caralho. Toma essa cotovelada na tua cabeça, seu otário. Só que o escudo dele é mandado pra longe. A Yolka já tá preparando o seu foguinho. O dragão ainda percebe. O prota diz que ela acabou atraindo a atenção dele. Agora fodeu. E o dragão já começa a disparar vários ataques com a sua escama. O prota fala que esse Ayolka precisa se afastar agora mesmo. Mas não ia dar tempo. Ele já se mete na frente. E consegue rebater vários ataques da escama. Mas a maioria acaba acertando o seu corpo todo. E ele começa a perder sangue. A Gina fica perguntando. Tá bem? Ele fala. Tô bem sim, pô. Só fui acertado aqui por várias escamas. Relaxa. Manda ela continuar protegendo a Yolka das sombras. E a Yolka continua fazendo seu círculo até agora. É um pouco demorado. Um aviso já começa a falecer. Hum, vocês estão ferrados. O dragão fala. Malditos, eu vou matar vocês. E ele entra no seu modo Berserk também. Já tava roubado antes. Agora ele fica pior ainda. E o prota, por causa de ideia, fala. É? Eu também sei fazer isso, otário. E já entra em modo Berserk também. Já começa a ir pra cima. Agora é luta entre dragão Berserk e o Berserk normal. E a porradaria começa mais uma vez. O dragão tentando usar o rabo pra atacar. E o prota apenas defendendo. Segura-lhe com todas as suas forças. Fala. Hum, tá um pouco pesado, hein, parceiro. Desse jeito, tô ferrado. A sua espada ainda tá brilhando. Mas ela começa a se rachar aos poucos. E ela vira tudo pedacinho. Se quebra. Não tanca a força. O prota já grita pra Neirissa jogar a espada agora mesmo. Ela faz isso. E joga a sua espadinha de tuxê. Ele já pega. E o fogo já volta normalmente pra essa espada também. E ele fala. Hum, eu vou pra cima de você, seu otário. E já começa a atacar o dragão de novo. E o dragão fala. Desgraçado, para de me atacar. Ele diz que não está acostumado com a espada da Neirissa. Então, ela quebra muito fácil, né. Ele já começa a mandar pra ela jogar o resto da espada que eles têm. Ele tá ficando sem mais nada. A Yolka continua preparando seu ciclo mágico. E o dragão apenas tentando atacar. Ele fala que esse filho da puta ainda está mirando na Yolka. Ele começa a pegar mais uma espadinha. Já vai pra cima do dragão de novo. Mandando ele parar de focar no alvo errado. Fala que suas pernas estão pesadas. Sua cabeça parece estar girando. E seu corpo está implorando pra ele parar com isso. Se ele desistir de tudo agora. Se ele deixar de tudo como está. Ele vai se livrar de toda essa dor. As suas espadas continuam quebrando. Mas ele continua atacando. E continua sofrendo um pouquinho. Só porque tá apanhando. E uma chama começa a brilhar no seu corpo. E o dragão continua indo pra cima. Tentando acertar a Yolka. Pronto, fala. Desgraçado, toma essa espadada aqui. Então para de ir pro outro lado, seu lixo. O mordo berserk do Han nessa hora. Ele sobe de nível duas vezes. E vai pro nível seis. E o Pronto tá muito loucão. Segurando sua daga brilhante. Já ele vinha com tudo na cabeça do dragão. Ele dá aquele gritinho falando. Ai, desgraça. O Belkista fala que inferno, hein. Esses desgraçados não param de surgir. E o Pronto continua uma sequência de furada na cabeça do dragão. Falando morre, maldito. E o monstro começa a ser resistente aos ataques físicos de novo. A bênção que tava na daguinha começa a se perder. O Pronto fala, hum, agora fudeu. O dragão fica rindo, falando. Ah, otário. Perdeu tua bênção, né. Agora eu mato essa maguinha desgraçada. E uso seu ataque. Se jogar no chão como se fosse um otário. A Gena já fica gritando, hum, tu tá bem aí, parceiro. O Pronto não soltou ele nem por nada. E continua segurando o desgraçado. E o dragão fica gritando, falando. Me solta, me solta, maldito. Para com essa porra. Falando com poucas ideias. Já começa a apertar. Usando tanta força que ele tem. Falando, ah, é? Então toma esse aperto na cabeça. E o dragão começa a sangrar. E seus escamas começam a quebrar porque ele não aguenta. E os dois começam uma luta de grito. O Pronto tá gritando. Desgraçado, morre. E o dragão gritando. Desgraçado, me solta. Ele começa a dar mais cuspidinha de sangue. Porque ele não tá tancando a força do aperto. E fica nessa luta por algum tempo. E o dragão, digamos que... Ele acaba ficando sem a cabeça. De tanta força que o homem usou. E a cabeça dele sai rastejando pelo chão. Falando, não, acho que eu tô vendo meu corpo ali atrás, né. Foi nessa hora que o homem decolou o dragão. E obteve a habilidade de ser um assassino de dragões. Ele fica com um sorrisinho falando, hum, hum. O homem é brabo mesmo, né. Ele entra em um estado de exaustão. Todos os estados serão 90% reduzidos. E ele já vai caindo. Depois dessa longa batalha com o dragão. A agenda aparece pra segurar ele. E não deixar ele cair no chão. E fala, bom trabalho, hein. As sombras restantes já estão sendo aniquiladas. O Belquista manda ela parar com isso. E se juntar ainda não acabou essa porra. O dragão, mesmo sem a cabeça, ainda consegue atacar o desgraçado. E ele continua batendo em todo mundo. Mesmo sem conseguir ver nada batendo em todas as direções. A Gina sai correndo falando, caralho. Esse bicho é roubado mesmo, né. A Nerissa fala que isso não é possível. A garganta dele foi cortada. Como ele continua atacando. O Belquista fala que a benção também se foi. Não tem mais nada que eles possam fazer. O poro tá todo acabado. Manda eles não serem tão dramáticos assim. A Yoka finalmente terminou seu feitiço. Ela fala em Flyer. Agora tu vai tomar no seu Hachoflyer. Já começa a disparar o seu foguinho mais uma vez. Sempre começa um Kameramerá. E o dragão vem pra cima na direção deles. Como ele sabe onde estão sem cabeça, eu não faço ideia. Mas digamos que ele é acertado pelo fogo. De uma forma surpreendente. Com fogão no seu corpo. Virando um churrasquinho. Essa é a magia de quarto círculo de fogo da Yoka. O prota fala que nunca tinha visto na vida real uma coisa dessa. A Yoka fala agora. Você vai tomar o poder do Tenchihan. É uma bolinha de fogo. Se concentra perto da cabeça do dragão. Onde não tem mais cabeça. E ela faz uma grande explosão. Fazendo fogo de artifício. No formato de estrelinha. Todo mundo fica só olhando aquilo. O Belquista fala nu. Que fogão hein parceiro. Todo mundo tá acabado vendo aquela cena. A Jena fica de boca aberta. Falando caramba. Esse fogo é forte né. E o local continua explodindo. As explosões não param. E o andar finalmente é completo. Ele ganha algumas recompensas. E o MVP claro que foi o nosso Han. O mestre tá de parabéns por ter completado. O vigésimo andar. E ele se formou no status de Amador. Estão muito orgulhosos dele agora. O diz do sistema. E foi desbloqueado. A masmorra semanal de baixa classificação. E a segunda masmorra de exploração. Também foi desbloqueada para eles explorarem. E um novo recurso também. Ele pode dar uma olhada depois. Um herói está aguardando a promoção. Ele precisa usar pedra para fazer isso. E a fenda de dimensão. Agora pode ser aberta. Quem sabe o que isso quer dizer. Quer dizer que agora o Prota vai poder ir para a minha filha em rei hein. A Gina fica feliz. Fala nu. Ninguém morreu. O Belquista fala é. Nenhum deles pelo menos né. O Prota fala que antes de ela começar a falar de tudo. Pode soltar ele né. Ela fala claro pendicês. Eu vou te soltar. O Belquista vai se aproximando. Falando que queria perguntar algo. Se ele é mesmo um humano. Nunca viu um humano. Cortar a garganta de um dragão assim. Um humano a mano. Todo mundo está lá quase desmaiando. E ouca sem sua mana. O Prota fala quem restou. Foram eles cinco do grupo um. Três do grupo dois. E a Edith se esculpando. Falando sinto muito o Han. Não conseguiram cumprir com o papel dela direito. O Prota pergunta do que ela está falando. Completaram aquela missão graças a eles. Manda ela cuidar do seu grupo. E não se deixar ficar abalado pelo que aconteceu lá dentro. A Nerissa fala que quinze pessoas entraram. Mas só oito saíram né. O Prota fala que todos do grupo três morreram. É melhor do que se todos houvessem morrido. Mas agora eles não tem um grupo bom reserva de novo. Dizem que todo mundo fez um bom trabalho. Eles estão de folga amanhã. Podem fazer o que quiser. O Belquista fica dizendo que quer duelar com ele. O Prota manda ele sossegar esse rabo. Aí Cell já vem trazendo uma estátua de cavalo de guerra de novo. Dizendo bom trabalho. Você foi super incrível. Esse é um presente do mestre para o nosso assassino de dragões. Prota fica pensando. Hum eu não preciso dessa merda né. Mas vou aceitar pra fazer um descosto. A Edith assim que chega no quarto. Já fica lá toda tristinha. Falando nu dessa vez. Só eu de novo vou ter viva. Apenas eu. Apenas isso uma outra vez. E começa a ficar chorando no seu quarto. Não queria que seu grupo tivesse sido aniquilado. Só porque o pessoal morreu. E acabou. E aí